Tem alguma hostilidade na sua chegada? Foi tudo tranquilo? No final ali, parece que teve um burburinho, alguém teria falado alguma coisa? Você viu isso ou não? Pô, vocês já inventaram a história? Não, você tá inventando. Burburinho com quem? Burburinho de quem? Na sua passagem, alguém da comissão técnica falou alguma coisa. Não tem mentiroso aqui. Da onde que tu tirou isso? Não, não. Então a gente pega as imagens e vê. Então pega a imagem. Tu pega a imagem e vê, então. Porque eu tô cansado dessas inversões de história aqui. Vocês já me julgaram aqui, já me condenaram. Então, beleza, velho. Não, você tá inventando uma história. Você tá inventando uma história. Não, eu não sou mentiroso pra inventar. Então pega a imagem e me mostra. Eu estou aqui. Eu não falei com ninguém aí da comissão. Não, você não falou. Tô dizendo que teve um burburinho. Que burburinho, cara? Ninguém falou comigo. Os caras me trataram bem pra caramba. Se fosse pra contar mentira, eu inventaria e não questionaria com você. Mas já inventaram muita coisa aqui. Não, não. Inventaram. Então, se tem mentiroso, o mentiroso não sou eu. Mas quem é que me falou alguma coisa pra mim? Ninguém falou nada pra mim. Eu fui ali, saí tranquilamente, cumprimentei todos os jogadores do Paraná, a comissão técnica, o Mikalho, o Fabinho. Os caras são um show de bola, são profissionais. Não teve nada disso, cara. É essa a resposta que a gente queria. Então tá bom. Me desculpa, então, que eu fui pro grosso contigo. Então desculpa. Mas é que eu tô cansado de ficar. Viram, falaram, disseram. Exatamente. E ninguém viu nada. Tá bom.